Galera, hoje eu decidi fazer um vídeo diferente pra vocês, peraí, agora sim Decidi fazer um vídeo diferente pra vocês, atendendo a... Quatro pedidos É mentira! Porque assim, eu gosto de ficar bem próximo dos meus inscritos, sabe? Conversar, trocar ideia, não só tipo ser aquele padrão assim Ah, se inscreve lá Geralmente rola uma amizade ali, joga junto, pá, conversa É verdade, quer dizer, às vezes não E falaram assim, Bruno, por que você não faz vídeo me ensinando alguma coisa? Porque eu tenho muita sorte de geralmente os vídeos que eu gravo jogando online eu ganho Ou empato, é muita sorte, porque quando eu jogo offline é uma desgraça Quer ver? Eu vou até mostrar pra vocês aqui Olha os meus últimos resultados aqui, ó Você não é tão bom assim, é um fracassado Uma vitória só E esse papo é porque o cara saiu da partida, não sei Faz tempo E... Eu tô aqui no MyClub Hoje eu vou ensinar como cobrar falta É mesmo? Se você tá por aí, já viu eu jogando, você pensa Ah, se ele cobra falta bem, né? Meus amigos, que eu jogo, sempre geralmente faço boa de falta Mas antes aqui, eu vou... Ver se eu dou sorte aqui Provavelmente não Eu quero... Cadê? Cadê? Quero ver se eu tiro o Neymar É impossível tirar o Neymar, mas nunca, né? Pagando moedas Ai, eu tô até com medo Vamos ver o que vai sair aqui Vou aproveitar, vou mostrar um pouco o meu time, como que tá pra vocês Porque faz tempo que eu não... Vamos ver Inglaterra, ai, eu tô meio no cu É o Martial Se for o Martial, já tem O Rashford Não, o Rashford Eu não lembro se eu tenho o Rashford É, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá, tá Tá lá E aproveitando aqui o Ensejo Eu postei lá no meu WhatsApp Se você não é meu amigo do WhatsApp Vou deixar meu WhatsApp em descrição E pra você me adicionar pra não virar amiguinho Eu postei assim, ó Vou gravar um vídeo hoje à tarde Se quiserem que eu mande salvo E fale o nome e a cidade dentro do que você está falando Igual quando você liga a cobrar pra alguém Eu vou ler aqui, ó, pessoal Que não foi tanta gente Porque ninguém tá nem... Ó, nem sempre Pra mim É que eu tô com flash na cara aqui agora E tô tentando ler no computador Vou tentar ler Felipe Cerdeira De Belo Horizonte Salve pra você, Felipe O Pedro Henrique De Belo Horizonte Minas Gerais Também Galera, tudo mineira Que saiu o canal O Vinícius Meu amiguinho Que já gravou comigo Do Mariópolis Ele mandou o seguinte recado Ei, manda um abraço pra Vitória Deixa eu pegar esse PC aqui Senão vocês não vão entender nada Ele falou assim, ó Ei, manda um abraço pra Vitória Por mim Fala o que tu acha melhor Eu confio em você Olha, Vinícius Eu acho melhor você Não confiar em mim Porque nem eu confio em mim Aí, o Fake Japa Meu querido Que gravou comigo E nunca mais falou comigo E também aqui, ó Mano, não esquece do meu salve Ailton De Itamira P.A. P.A. é Pará? Nossa, as coisas são muito boas É, ué E por último Mas não menos importante Por Marcelo De Poços de Caldas Quero aproveitar E mandar um salve Também lá pro grupo Dos camaradas PES 2021 Oficial Deixa eu ver o que tem mais aqui Deixa eu ver Do Tigers of PES Ali a galera Que é muito parceira Aí do canal Que tá me apoiando Do E Brasileirão PES 2021 Da galera lá também E também que eu vou Dar um salve pro O Manuel, né Meu parceiro do canal Que tá patrocinando Os games aí pra nós Se você quiser comprar Com o Manuel Vou deixar aqui em cima Pra você comprar Com o Manuel Tá? Beleza? E vou mostrar pra vocês Como que tá o meu timinho Aqui Que faz tempo Que eu não mostro pra vocês A minha reserva Taco Del Piero Icardi Izagi War Não sei falar o nome dele Fabinho Greenwood Marcelo Que não é o Marcelo Cabelento Lá é outro Marcelo Esse bosta Do Rashford Não sei Luiz Que azar do Saci Aqui na minha reserva O overall Porque não sei E o Gabigol Nossa Meu Deus Que barulho Do inferno O que que eu vou fazer agora? Depois de tanta enrolação? Eu vou ensinar você A cobrar falta É isso mesmo Vamos ver Eu nem sei Nunca entrei no treino Treino livre Pode crer Deixa eu ver que tinha Onde eu vou pegar Vou pegar o Barcelona Porque tem o Messi Eu não garanto Que eu vou ensinar Uma coisa que preste Pra vocês Porque vocês sabem Que gameplay de qualidade Não é aqui Beleza? Sim Eu vou ensinar O que eu sei O que eu aprendi O que eu sei Vamos lá Vamos ver O que que O que que dá aqui Vamos Mesque um clube Vamos Deixa eu colocar aqui No Falta O Soares ainda tá No Barcelona Ah, desgraça Esse pés Não atualiza nunca Aqui, ó Nossa Faltinha com o Messi O que que eu faço? Geralmente O penúltimo homem Da barreira Eu deixo ele Retinho aqui Na trave Mas como É uma falta de perto Eu tenho que usar A trajetória Da bola comum Eu deixo isso aqui, ó Meio que no ombro dele Eu uso A barrinha Ali Do radar Ali embaixo Ali Aquela linha do radar Como o marcador Da metade Da barrinha, entendeu? Geralmente Eu uso 55% Da força Da barrinha Beleza? E eu seguro Na R2 E puxo pro lado Ou eu puxo pra cá Ou pra baixo Dependendo da Ó 55% Puxa pra baixo, ó Bateu na cabeça Do tio ali Eu vou tentar Fazer essa parte Aqui mais Sincero possível Olha Que que aconteceu Porque tem gente Que Ah, eu vou ensinar A cobrar a falta Tenta umas 300 vezes E coloca as 5 vezes Que acertou Ó Ô desgraça Agora eu tô ficando brabo já Eu tô brabo Ó, tô segurando aqui Porque eu não vou colocar desenho No editor Nem nada Ó, ó, ó Olha a terceira V na trave Tô ficando brabo já Ó Ó, nossa Mas é que tá muito Ó Meu Deus do céu Se fosse desafio da trave Nossa Eu não sei como que vai se chamar Esse vídeo aqui Vai ser dicas Do tio Chapo Sei lá Eu não Bem bosta Ó Ó E o goleiro Do satanás Me ajuda também Ensina Meu Deus Se eu não fizer gol de falta Daqui também Eu me enforco No pé de cebola Uhul Mais de novo Nossa Se eu não fizesse Dali também Era desgraça Feita Ah, meu Deus Terceira Quarta Quinta V na trave Ó Ah, na trave de novo Olha os cartas De novo na trave Ui Desgraça Ai, ai, ai Olha, olha Meu Deus do céu Jesus Ó Agora Agora sim, ó Vocês ainda viram, né Não era lá o tutorial Que vocês esperavam ver Mas é isso aí, galera Ó É o que eu falo Use como referência Barrinha ali debaixo 65% Puxa na R2 Nossa Foi só começar a falar agora Geralmente é 55% Ou 60% Da barrinha Ó Geralmente o goleiro Não vai pegar desse jeito aí Quando você estiver jogando online Então Vamos ver que seja um Cor Ó, 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 ó Parece que a bola Vai até ligada Quer ver? Galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo mais Pra interagir com vocês Pra conversar um pouquinho Se você não é inscrito no canal Se inscreve Pra dar uma força pra gente Pode crer Eu não sei quantos minutos Que vai dar esse vídeo aqui Mas eu espero Deixar o máximo de culpa Que eu puder Entendeu? Ó Uh, entrou É, se inscreve no canal Já pedi, né Vou deixar meu zap Na descrição Se quiser ver Na minha Parcinha Olha que desgraça Peraí Ai Assista esse vídeo aqui Ficou bem da hora também Eu vou cobrar o último chute aqui Ficou bem da hora também Ficou bem da hora também Ficou bem da hora também Ficou bem da hora também